Tento me encontrar, não tem nenhum lugar Teimo e estou no meio Ponto de partida e tudo Não ter fim é tudo Assim me jogo ao precipício Da ilusão machucando a gente Meu pobre coração vai lentamente batendo Quando penso em ti Ele acelera com o coração da beija-flor Enradiante estou Preso a você Pode crer meu amor Pode crer Eu te amo e sempre te amarei Até o fim Eu te amo e sempre te amarei Até o fim Na pressa eu te esqueço De te lembrar Quanto você sempre faz falta Mil lembranças, coisas boas Eu sempre lembro Quanto ao teu lado Quando ao teu lado Tento te amar E ao teu lado Eu tento te amar Tento te amar Tento te amar Tento te amar Tento te amar